Oi família, eu já mandei a áudio para a vó Leneia e ela não sabe tirar dente de leite. Alguém sabe aí tirar dente de leite? Quem souber pode mandar um áudio. Ô meu filho, o secretário do prefeito, quem tirava dente de leite dele só era eu. Nem a mãe, nem o pai conseguia tirar, só eu tirava. Se você quiser eu tiro o seu.